Início do sorteio aqui em Severínia, 185 casas Agora, agora, Adelino Batista dos Santos Primeiro sorteado, Adelino Batista dos Santos Cadê o Adelino? Cadê? Cadê o Adelino? Cadê o Adelino? Cadê o Adelino? Cadê o Adelino? Cadê? Cadê o Adelino? Cadê o Adelino? Primeiro sorteado, hein? Cadê? Cadê? Cadê o Adelino? Cadê o Adelino? Olha aqui o Adelino! Primeiro sorteado, e aí? Olha só que bacana Olha só que bacana, o primeiro sorteado, hein, Adelino? Olha, o sortudo! Primeiro sorteado, hein? Conferindo aqui, olha lá, ó Cumprimentando o pedido Cumprimentando... Olha aí que bacana, vamos fazer a foto aqui, ó E vem pra dar um grito pra ele, ó Prefeito, nunca mais aí, prefeito Tá de certo, prefeito? Deixa bem, pianinho, deixa bem, pianinho, ó Olha a foto E vem pra dar um grito pra ele, né? Bramão, prefeito, a brócia Vem a cara, prefeita Prefeito, a brócia Deixa bem, pianinho, deixa bem, ó Deixa eu pegar uma palombrida, ó Adelino, ó Fala um pouquinho pra mim aí, vem cá Vem cá, vem aqui, vem aqui Como é que é conquistar esse sonho, Adelino? Ah, eu sou muito forte Acendo meu pai, e agora vou buscar ele lá pra realizar esse sonho dele aí Você acreditava nesse sonho? Acendo mesmo, a esperança aí, né? Ele não tem a casa, ele precisa Não, ele não tem a casa E o que que você acha da conquista da prefeita Glaucia mais 200 casas? Tá, é o povo mais preciso, né? O povo precisa, né? Valeu, então Valeu, tá aí, ó Outra sorteada, ó Outra sorteada Aí, ó Mais uma sorteada Olha aqui Mais uma sorteada Olha só que bacana Vamos pegar uma palavrinha dela, né? Agora, ó Agora, ó Quem vai sortear o secretário de habitação, Cláudio Amas Bom dia Nós vamos pegar uma palavrinha dela aqui, ó Como que é teu nome, meu amor? Milena Tá feliz? Tá tremendo? Gostou? Muito Você acreditava nesse sonho Acreditava Acreditava Você tá quase chorando já Tá, tá aí muito emocionada A Milena É Nós vamos tentar pedir uma licença aqui pro pessoal pra eu passar por aqui, ó Uma licença Que se não a gente vai passar pra outra Levanta a mão Eu acho que o Carlos não veio, viu? Olha, olha, olha Ah, cadê? Cadê ele? Olha lá, olha lá, ó Vem correndo, Flávia Olha lá, o Flávio Vem correndo, Flávia Vem vir lá, o Carlos Augusto O Carlos Augusto vem correndo, vem ali Vem do povo, olha lá Olha lá Olha lá Ele tá sorrindo Muito feliz Olha só que bacana Olha lá Tá chegando Pode aplaudir, pode ir Aí, ó Aí Cara, o João Olha o Olha o sorriso no rosto da pessoa Olha o sorriso Olha o sorriso Olha o sorriso Aí, ó Prefeita Vai Olha o sorriso Prefeita Aí, ó Silvia Silvia Silvia, Silvia Espera aí, Silvia Eu já expliquei, não tem problema Ô, Flávio Flávio Flávio, dá uma palavrinha aqui Tá feliz? Nossa senhora, demais da conta Você acreditava nesse sonho? Acreditava É? Com certeza Você não tem casa Precisa mesmo da casa Tá, preciso Tá, beleza Parabéns, hein? Obrigado Tá aí, Flávio Falando Momento especial E nós vamos continuar direto aqui, né? Porque... Sorteado Multidão esperando aqui, ó Mais um sorteado Tamires Tamires Da Silva Souza Tamires Cadê você? Tamires Tamires Móxima sorteada Tamires Ô, Tamires Ela vem vindo aí? Ela tá aí? Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá no meio Tá lá Por favor Aí, ela tá chorando Olha que alegria Olha a alegria dela Tá praticamente chorando, emocionada Uma bebezinha pequena Secretário Amari Olha só que bacana, hein? Ela tá vindo daqui a pouquinho Fica calma A gente espera um pouquinho ela chegar Vai dar tudo certo, tá bom? É a irmã dela É a irmã dela É a irmã dela É a irmã dela A irmã dela Foi a sorteada Nós vamos pegar uma palavrinha aqui Olha aqui, ela tá chorando Olha aqui O retrato do brasileiro Que precisa realizar o sonho Que luta a vida toda Para realizar o sonho E as lágrimas É o retrato disso, ó Ela ligando pra irmã Avisando, chorando Avisando a irmã Que ela foi sorteada Um choro Desespero Mais um choro de alegria De felicidade Por um sonho Esperado Lutado por muitos anos E agora sendo conquistada Aqui nesse momento Olha só que alegria Tá feliz Olha só Aí, ó Mandando a irmã Vim correndo, correndo, correndo Muito feliz, chorando Tá muito feliz você? Tá Quem que foi a sorteada? Tua irmã? Como que é o nome dela? A Tamires A Tamires Morando pela felicidade De realizar o sonho? Isso é casa pra quem precisa Esse é o retrato nosso E aí a gente se sente com a missão cumprida É verdade E o senhor como diretor da CDHU O presidente da CDHU Doutor Silvio Como vê o choro dessas pessoas de emoção? Isso daí é o que nos movimenta Pra sair de casa de manhã pra trabalhar É essa satisfação que nos engrandece Tá certo Tá aí, ó Tá aí Vamos fazer a foto Deixa eu fazer outra foto Só um minuto, só um minuto Só um minuto Agradecer muito, muito A foto, a foto A assessoria do deputado Escaveta Margotes E também A assessoria do deputado federal Guata Cadê o outro Eric? Cadê o outro Eric? Cadê o ex-prefeita? O Camacho Vem pra cá, Camacho Certei aqui lindoso Doutor Camacho Olha pra cima, viu? Camacho, olha pra cima Não dá pra ver Deixa eu pegar uma borrafinha dela também Pega um papel Senhora, senhora, senhora Pera aí Dá uma palavrinha Como que é realizar o sonho da casa própria? Muito bom Muito bom Tá tremendo Olha a mão dela Tá tremendo Tá tremendo Tá feliz Muito feliz Valeu então Valeu, tá aí Mais uma sorteada E a gente correndo por aqui, ó Mais uma felizarda aqui Acabou de ser sorteada Olha só que bacana E beijos e batameis também, ó